Oi, gente! Vamos falar aí do dia 21 da viagem? Dia 8 de dezembro, dia de visitar a parte sul de Okinawa e Tomã. O dia começou com consultoria de roteiro, das 7h às 9h ali, né? Tive a consultoria de roteiro da Beatriz. Aí, saí correndo às 9h, porque 9h20 era o ônibus. Consegui chegar no horário, mas o ônibus estava atrasado. E isso é uma coisa bem comum em Okinawa o ônibus atrasar. Só que esse ônibus atrasou tanto que eu me atrasei para pegar o segundo. Então, quando chegou no terminal de ônibus de Tomã, o 82, que era o que vai para Okinawa Road, tinha acabado de sair. O nosso ônibus entrou na estação e o outro estava saindo. Falei, ah, meu Deus, lá vocês vão. Mais 30 minutos esperando. Mas até que não foi tão ruim, porque eu estava afim de ir ao banheiro, então deu tempo que eu ia ao banheiro. E ali estava muito bonito, ali é bem na beira do mar. Então, eu andei até a beiradinha do mar. E que paisagem linda, vocês não têm noção. Eu estava lá parada tirando foto, veio um senhorzinho, parou com o carro, puxando papo. Falando assim, não sei o que, ah, o próximo ano ele vai demorar. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema não. E aí ele falou assim, ah, não quer carona? Eu falei, aí, alerta de carioca, né? Carona. Não, 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 não. Se eu sou de segurança, carioca é ligada no 350, né? Não nem se der, nem nos anos e vinte. Aí fingi demência lá, deixei o tiozinho falando-me sozinho. Aí ele foi embora. Aí depois eu até comentei com o Teru e o Teru e falei, ainda bem que você não percou, porque tem uns tiozinhos meio tarados aqui. Já ouvi várias situações assim de amigas bolsistas que estavam aqui, sabe? E que passaram por aperto e tal. Eu falei, não, tá maluco, Teru, eu sou carioca, cara. De confeta da sombra. Aí, enfim, deu o horário certinho do ônibus, fui lá pro ponto, peguei e aí cheguei lá na Okinawa World. Eles já até tem uma sugestão de roteiro pra você conseguir aproveitar melhor o parque e o parque mais rápido. E o parque, ele é relativamente pequeno comparado a outros, tipo o Edomura, tipo, outros parques temáticos. Ele é mais curtinho, sabe? Então dá pra você fazer bem mais rápido, porque as coisas são próximas uma da outra. Então, como atrasou, eu já tinha visto o cronograma de shows e tal. Eu já sabia que meio dia e meio tinha um show de Eissá, né? Então eu posterguei a caverna e fui primeiro pro show de Eissá, né? E depois eu voltei pela rota que eles oferecem, que é a rota de ir pela caverna, né? E sair pelo outro lado e voltar até a entrada, né? O show de Eissá é legal, mas assim, como eu já tinha visto vários shows, assim, eventos, é bonito porque, cara, eles tocou muito. Eu nunca vi, assim, a dança, a coreografia que eles fizeram, eu nunca vi ninguém fazer. Mas eu achei, assim, eram só 5 pessoas, então assim, ficava pouco, né? E não podia gravar, só podia tirar foto. Fui pra caverna e na caverna eles têm alguns horários que eles fazem explicação. Aí o garoto até perguntou assim, ah, você quer esperar? Porque a explicação é em japonês. Eu falei, não, não, vou entrando, então, na caverna. Aí foi bom porque eu peguei boa parte da caverna, assim, bem vazia, né? Só comigo. Bom ou ruim, né, gente? Porque você não enxerga um palco na frente direito, às vezes. Mas a caverna é muito bonita, eles botam umas luzes que dão, assim, um show à parte. Eles botam umas luzes de neon, que faz o negócio ficar, assim, extremamente lindo, fluorescente, não sei o quê. Quando eu entrei no óculos e embaixo, eu falei, nossa, que umidade e que bafo. O bom é que o final da caverna tem escada rolante, gente. Porque imagina, tem que subir tudo de novo, tudo que a gente desceu. E é muito grande, vocês não têm noção. Aí, enfim, passei pela caverna, saí pelo outro lado, fui no Tropical Garden. Nada demais pra quem já tinha ido no Tropical Dream Plaza, sabe? Mas tinha muita fruta vingando, achei incrível que eles têm cana-de-açúcar. Eles vêm em cana-de-açúcar embalado a vácuo, fantástico. Foi genial, cara, né? Muito mais prático de comer. Depois fui na parte de exposição de trabalho manual, que você vai e pode fazer várias experiências. E em seguida a gente vai pro Ryukyu Village. A Ryukyu Village tem muita coisa assim de Okinawa antigo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Saindo de lá, você passa ainda por uma área de restaurante, lojinha, não sei o que. E aí E segue pra parte de shows, que pode ser o show de Aissá, ou você pode continuar seguindo e ir pro show do Rabu, né? Da Cobra. E eu não quis ir no show da Cobra, não. E tem o Museu da Cobra também, que eu falei, não vou. Então se vocês quiserem conhecer o Museu da Cobra, eu falei, vamos lá, tá? Eu só filmei a parte onde tinha o Buda sentado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Saí de lá e fui andar pelo parque mesmo, assim, pela área aberta, né? Aí fui andando lá onde tem aquelas pedras que tem o nome das pessoas, né? Todas as pessoas que foram vítimas da guerra. E aí É um memorial bem leve, é bonito, né? As estruturas são bonitas e, como sempre, todo memorial da casa eu sempre vejo muito aluno, muita excursão de colégio. Aí saí de lá e eu não tinha visto que não tinha o ônibus de uma hora antes do ônibus que eu tinha planejado pegar. Então eu cheguei quatro e cinquenta no ponto de ônibus achando que ia ter ônibus às cinco e não tinha. Falei, gente, não vou ficar aqui uma hora e meia sentada à toa, né? E aí vem o taxista falar assim, olha, você vai esperar muito, eu não tenho ônibus agora de cinco e meio. Eu falei, é, eu sei. E a distância dali pra ir tomar um banho exterminal, que era pra onde eu precisava ir, depois pegar o ônibus pra narra de volta, não era tão grande, sabe? Aí ele falou assim, ah, me sei em até lá, né? Dois mil e aí, me sei em só. Aí eu falei, pensei, pensei nisso, hein? Vai dar uns cem reais. Aí fiquei naquela assim, pô, tô com um passe de ônibus, cara, que eu não vou pagar nada, né? Já tá incluso o deslocamento. Mas eu pensei, cara, uma hora e meia. Tava vendo tanto, tanto. Falei, uma hora e meia, risco de ficar com a garganta ruim de novo. Você quer saber? Vou pegar o táxi. Aí ele me deixou lá em Tumã, cheguei no Tumã, mas terminou. Logo, logo já saiu o ônibus pra narra. Acabou que eu cheguei um pouco antes em narra do que eu tinha planejado. Ali no ponto de ônibus de narra, né? Tenho um shopping, aproveitei pra sair lá. Aí de lá fui encontrar o Terui e ele falou, ah, vamos num restaurante, que é o de Tsukemen. E, gente, o restaurante é muito bom. Ele é meio longe, sabe? Mas o negócio é bom, hein? E aí depois eu tava até lendo umas plaquinhas, lá dizendo que o restaurante já ganhou melhor. Melhor ramen, melhor não sei o quê. Ele é super, super conceituado. Então vale a pena ir. Ele é bem encorpado, muito gostoso mesmo. Olha, eles têm até babadou pra você não sujar a roupa quando estiver comendo. Então, vou continuar aqui e acompanhar o episódio pra saber o que tá rolando em tempo real. Tchau, tchau, tchau.